Gestores, Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19 e a Justiça somam esforços no enfrentamento ao novo coronavírus. Todos se juntaram com o objetivo de discutir a incidência da Covid-19, além de avaliar os casos existentes nos municípios. O objetivo é barrar a disseminação da Covid. O prefeito Fábio Gentil conclamou aos gestores e aos secretários municipais para que todos trabalhem unidos no enfrentamento ao novo coronavírus, considerando que Caxias é uma macro-região para mais de 50 municípios. O município agora está tentando quebrar a cadeia de transmissão para que nós não entremos em colapso em relação à saúde como um todo. O número de veículos hospitalares está sendo ampliado, mas independente dessa ampliação, a quantidade de casos que está cometendo os nossos munícipes é superior à quantidade que nós temos instaladas. Participaram da reunião representantes das cidades de Caxias, Aldeias Altas, São João do Soter, Coelho Neto, Duque Bacelar e Afonso Cunha. No término dessa reunião ficou muito claro compromissos. Compromisso com os municípios. Qual é o compromisso dos municípios? É de manter as regras sanitárias tão importantes para que essa crise não aumente, para que ela possa inclusive reduzir.